E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo. Por quê, mano? Hoje comecei um dia aqui, aonde, mano, tá um dia muito fera, tá ligado? Tipo assim, e eu recebi uma notícia que talvez seja uma notícia boa. Porém, eu ainda não tenho certeza do que se trata. Eu sei que é assim, nesse momento aqui, agora, eu tô saindo de casa, eu já tô sentindo calor aqui de dentro do meu quarto. Mesmo com as coisas fechadas, mano, sabe? Tipo, mano, tá muito... Ah, meu Deus, olha isso, mano. Que calor, rapaziada. Que calor que tá hoje aqui em Londrina, mano. Cê tá maluco, velho. Olha esse solzão, mano. Nossa, que lua, hein, papai? Que lua, que lua, meus amigos. E eu não sei o que que aconteceu, ou eu acho que eu já sei, né, que foi o fato de eu ter engordado de novo. E, mano, eu tenho suado muito nesse horário. Muito, 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 muito mesmo, sabe? Tipo, muito. Cês não têm ideia, mano. Eu arrumei até um ar-condicionado pra colocar aqui em casa, porque só o do quarto aqui não tá dando certo. Tipo, assim, tá dando certo, muito certo, né, por sinal. Porém, eu acho que a casa precisa resfriar um pouco mais, galera. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que foi que eu arrumei aqui pra casa dos meus pais. Que, assim, eu tenho certeza que vai ser bem legal. Que vai, tipo assim, ajudar bastante. Que, no caso, é esse ar-condicionado aqui, ó. O arzão, rapaziada. A gente vai instalar hoje. Olha que legal. Aí sim, hein, mano? Cê é louco, cachorro. Ó, o arzão vai ser colocado bem aqui, mano. Pra, tipo assim, pra jogar o ar pra lá, né? Vai gelar tudo aqui, rapaziada. Vai gelar a cozinha, vai gelar essa sala, vai gelar até esse corredor aqui. Aquele ar ali é um ar de 19 mil BTUs. Então, tipo assim, ele vai gelar muito bem. Vai gelar, assim, de uma forma onde vai ficar filé. E aí, talvez, eu não fique derretendo do jeito que eu tô aqui. Eu sei que, assim, hoje eu vou começar o dia levando o carro lá pro Everson Costa. E o Everson Costa disse pra mim que tinha uma coisa pra mim falar. E aí vai ser isso que eu quero descobrir. O que que ele tem pra mim falar. Porque ele falou que tem uma proposta muito boa pra mim. Mano, olha a cor que voltou o carro da viagem que a gente fez pra Cascavel. Moleque, tá sujo, hein, mano? Ó. Caraca, mano. Preto também. Carro preto. Eu vou te contar, mano. Um negócio sujo, rapaziada. Nossa Senhora, mano. Ó. Bateria carregada, né? Já fiz o carregamento aqui essa noite. Deixei programado pra agora cedo. Vamos dar aqui uma partida nele. Aririba. Olha lá, rapaziada. Eletricidade lá, ó. Tá check a eletricidade, hein, rapaziada? Não precisa nem ligar o motor. O motor, né? Eu ligo colocando no Sport. Ó. Pra quem fala pra não colocar um difusor, tá de difusor já, tá? Ó. Vou abrir aqui, ó. Ó, o botãozinho bem aqui, rapaziada, ó. Viu? Dá pra ouvir a diferença aí? Bom, preciso aquecer o carro antes. Porque senão ele não acelera, ó. No cold start, ó. Tá em cold start, né? No cold start, quando tá esquentando ainda o motor. Então, assim, ó. Olha, ele não acelera, mano. Ele não deixa nem o giro subir. Tô acelerando ali, ó. Mas, ó, o giro não sobe. O carro tem que dar uma esquentada antes. Eu sei que assim, vou fechar tudo aqui. Pra ligar o ar do carro também. Porque, mano, tá tudo calor, velho. Eu tô derretendo em tudo. Vocês não têm ideia, rapaziada. Tipo, mano, o negócio tá louco, velho. Ó, fechando a cortininha. Pra não bater aquele sol na cabeça. Né? Ó. Aí, ó. Vou abrir a porta aqui pra vocês verem. Ó, tá aqui o botãozinho, ó. Fechei. Abri. É, ó. Fechar. A diferença é boa, hein, rapaziada. Isso aqui é assim. Vamos sair daqui de casa agora, né. Vamos lavar esse carro. Porque ele tá muito sujo, velho. Tipo, viagem é tenso, rapaziada. Que, tipo, mano, suja demais o carro, mano. Tipo, suja muito, ó. Pra vocês terem uma ideia. Até a câmera te ré ali, ó. Olha o jeito que ela tá suja. Tem esse botãozinho aqui limpar. Mas não resolve, não, ó. Ó, dá uma limpadinha. Mas não é aquelas coisas, ó. Mano, é legal apertar isso aqui, né. Vou apertar de novo. Ui! Ai, caramba. Ah, deu uma melhorada boa, hein, mano. Mas só lavando mesmo pra ficar bom. Ó. É, deu uma limpadinha aí, né. Digamos que deu uma... Ué, por que que tá me tesourando? Deixa eu ficar jogando água no negócio. Bom, vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vamos lá no Costa. Tá, né, ó. Colocar ré de novo pra não tentar limpar de novo. Agora eu coloquei ré, nem aparece a câmera de ré. Ué, o carro ficou bravo comigo, rapaziada. Assiste. Aqui, ó. Beleza, obrigado, hein. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos saindo daqui. Vamos lá. Vamos ver o que que o Costa tem de proposta pra gente. E vamos deixar a Panameira também pra dar uma lavada. Porque, mano, o negócio aqui tá feio. Tá feio, tá feio, tá feio. E vamos pegar a MT-03, que está lá lavando. Essa é a moto que eu vou sortear essa semana pra vocês. Quem tá me acompanhando lá no meu grupo do Telegram, tá ligado desse sorteio que vai rolar. Então, se você não me segue no meu grupo lá do Telegram, já vai nele lá. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, beleza? Bom, vamos sair daqui de casa. Chegando lá no Costa, eu volto gravando pra vocês. Cheguei. Olha a cor, velho, que tá, mano. Meu Deus, rapaziada. Ô, Costa. Você acha que tá sujo ou não? Tá, hein, meu? Hã? Tá sujo. Tá sujo, hein, velho. Eu fui, fui pra Cascavel com ela, velho. Cascavel? Fui pra Cascavel. Ah, ela é muito boa, velho. Eu ia com uns amigos lá no outro carro, mas eu falei, ah, não. Aqui é gostoso demais de viajar. Você tá louco. Ô, me fala aí o que você tá querendo ali na MT-03. Você abandonou ela aí, ó? Não, passou o final de semana aí. Você falou que tinha uma proposta pra mim. Eu quero ouvir, porque eu falei, ué, proposta é sempre bem-vinda, né? Tipo, na mais... Vem, qualquer coisa ali. Oi? Cachorrinha lá, um casal de cachorro. Não, ela tá sendo... Um casal de cachorro. Ela tá sendo sorteada, Costa. Sorteada. Mas por quê? O que você queria fazer? Você tá ligado que eu tô vendo a MT-09, né? É porque você quer pegar uma mais baixa cilindrada? Isso, quero pegar uma mais baixa cilindrada. Mas você gostou daquela ali? Pô, massa, bonita pra caramba. Aquelas rodas lá, o bagulho que chama. É night flow, né, Guilherme? Fala. É night flow. Mas o que você tava pensando em fazer? Comprar? Trocar? No dinheiro. Você tá com quanto? É 22. Ah, não dá encosta? Ô louco. Porque assim, primeiro eu tô sorteando ela, né? Pra rapaziada que acompanha. Eu comprei já, a Ripa também. E se eu compro aí, isso aí? Então, aí... Tipo assim, aí a gente tem que descobrir ainda se a pessoa que vai ganhar vai querer o valor dela ou a moto. Eu sei que a FIP dela, se eu não me engano, é 24, né? Tá zero, a moto tá zero. Ó, rapaziada, Costa, viu a motoca aqui? Ele apaixonou, mano. Certo? Mano. Vê, senhor. Ficou bom, né? Ó. Cara, essa motinha aí, eu achei ela sensacional, viu, velho? Ó, pelas rodas, que louco. É, então, ela é bem bonita, ela, mano. Esse cinza com esse amarelo, ficou louco. Mas aí, ó, tipo assim, você comprou a Ripa? Comprei. Mas dá, você pode ganhar ela ainda. Comprou quantos números? Comprei uns 10 números, mano. O quê? Temos aqui um grande... Temos um grande cotista, então. Porque 50 reais, 500 reais de número você comprou? É, né, velho? Ô, louco. Nada, brincadeira. Eu tenho dois números. Dois números? Dois números. Ah. Mas... Ah, vale, velho. Ah, vale, velho. Aqui é prêmiozão, hein, cara? Nossa, zero. E ela é original, assim, né? Essa cor, ela... Não, é. Essa cor, ela não foi modificada, nada. Ela é original, assim. Tá, não, tá originalzinha, mostra a filé. Mas eu não posso, eu costo 22, né? Ela não dá. Não vira? Nem se desse 25. Agora eu tenho que fazer o sorteio pra rapaziada. A pessoa que ganhar vai poder decidir aí. Se leva a moto ou o valor líquido dela, né? O valor líquido dela vai ser o valor que a gente conseguir repassar em alguma loja. Entendi. De qualquer cidade aí. De preferência, se a pessoa quiser escolher, né? Ah. Porque, assim, porque eu comprei a moto, né? Então, tipo, não dá pra eu ficar com a moto depois. Bem que eu queria estar com... A moto é bonita, né? Mas, ó. Aí, rapaziada. Coisa linda, hein, mano? É, tudo bem. Hã? Vamos ver se pega. Vamos ver se pega. Vamos ver se pega. Tô louco. Faz cinco dias aqui, pô. Não, foi sexta que eu trouxe aqui? Aqui? É quarta? 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 Foi, ó. Não, tá doido. Eu sou forte pra lá, lá. É, rapaziada. Ó, mas hoje ela vai embora, velho. Hoje eu vou levar ela. Quem sabe aí, se eu não levar ela no sorteio, a gente pode ver com o futuro ganhador se ele aceita só a proposta. Pra ele dar duas cotas, velho. Duas cotas. Isso. Tá ligado que, tipo assim, o sorteio vai ser feito antes da hora? Eu acho que 500 números até agora eram mil. Mil? E como já faz mais de 30 dias, eu vou fazer essa semana. Federal, né? Então, é. Só pra dar. Então, você se prepara pra alguma coisa, velho. Vai concorrer com metade do que você tava achando que ia concorrer. As chances tá grandinhas, velho. É mesmo. Era pra ser mil. E ainda são 13 ganhador. 13 entre 500 e alguma coisa. Cara, bastante chance, viu? Sem mancada aí. Aí, a motoca, rapaziada. É, essa aqui vai ser de alguém. Gosta. Não vai dar pra nós fazer o negócio agora, mas quem sabe. Amortiçadorzinho de direção. É, amortiçador de direção. Mas tu zero, hein, velho. Zero, mano. Não tem um detalhe a motoca, rapaziada. Sério, mano. A MTzinha aqui tá chique, mano. Tá chique. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou levá-la pra casa, né? Gosta, vai ficar só na saudade dela aqui. Não vai dar pra deixar, rapaziada. Porque, tipo assim, tá sendo sorteada. Era até de se estudar a proposta dele, né? Tipo, 2 mil, não a menos que a Fipe, a vista. Talvez seria um bom negócio pra vender, né? Mas, eu acho que agora não é o momento. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Bora lá pra casa. Deixa o like aí nesse vídeo. Se inscreve no canal. Tá saindo vídeo aqui todo dia. Saiu meio-dia. O outro 6 horas da tarde. Então, fica ligado aí, beleza? Eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.